9. 10. 12. 12. 14. 14. 15. 15. queim tudo de carta mais tensão, queim em meninas, badanas te ir, quem sonar nagamagia aze tem sin, quem diz de lhe chantaram zir. Boa, 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 boa. Queim tudo de carta mais tensão, queim em meninas, badanas te ir, quem sonar nagamagia aze tem sin, quem diz de lhe chantaram zir. Ai banis sadar tem majuda. O queim aze abdãs sangam, salam aleitou o rahmatullahi t.a.m. Achei, gazul turmi escutemata simu. Putsalut. Ruxat, matlas ai pãi zic, Cãi gãi e te bun, bun, bar gãi bun. Cãi gãi e te bun, bun, bar gãi bun. Oatã meara umez da sub-un chasul. Cãi gãi e te bun, bun, bar gãi bun. Oatã meara umez da sub-un chasul. Dohlu, zã hãinicadecã de magul. Oatã meara umez da sub-un chasul. 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah O que você quer dizer que o meu coração é o meu coração é o meu coração. É isso aí.